Olá pessoal, vamos falar hoje sobre observação. Observação é fundamental, é fundamental para que você aprenda a fazer as coisas. Aqui, vou dar uma olhada aqui na E229, vamos considerar que está 2,18 e a E239 está 1,60. Então vamos supor o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu quero comprar 1.000 dessa, 1.000 dessa daqui E229 e vender 1.300 da E239. Então vamos pegar aqueles valores 2,18 com 1,60 e vamos fazer a conta aqui. Então vamos lá, fazer a conta aqui, então você vai lá, deixa eu, memória, vamos limpar as memórias. Então vamos lá, eu vou gastar 1.000 vezes 2,18. Então eu vou gastar isso daí, 2.180 na memória negativa. Eu vou vender 1.300 por 1,60, aqui na memória positiva. Opa, vou gastar 100 reais, eu vou gastar 100 reais. Então eu vou anotar aqui que eu gastei 100 reais, tá? Então eu vou anotar aqui nas minhas anotações, 100 reais, tá? Hoje é dia 31 de abril, né? 31 de março, tá bom. Então vamos lá, 31 de março, 31 do 3, tá? Então vamos lá. E aí o que vai acontecer, né? Vamos combinar aqui no dia 16 de abril, a gente vai abrir de novo uma mini cápsula do tempo aí. Então nós vamos estar estudando a operação entre o dia 31 e o dia 16. Caso você vá fazer essa operação, você precisa ter aí uma garantia aí, né? Você precisa ter o quê? Uma, é, 300 ações da Petrobras, né? Porque se o mercado sobe aí você pode se machucar, tá certo? Então isso daí só funciona para quem tem aí alguma custódia de Petrobras. E aí vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar isso daí. Vamos acompanhar isso aí durante duas semanas, mas eu gostaria que você todos os dias anotasse o fechamento e fizesse essa conta. Caso você tivesse comprado em mil ações dessa daqui e vendido em mil e trezentas, se você estaria recebendo, é, pagando mais ou menos que 100 reais. E vamos olhar isso durante duas semanas, tá? Duas semanas é o tempo suficiente para gerar sensibilização. E você vai ver que se o mercado ficar entre 23 e 25, isso daí vai ter uma melhoria todos os dias, né? Por que que é importante nós olharmos sob essa ótica aí? Por que que é importante? Porque a observação é a mãe da sabedoria, tá? Você vai ver, ah, mas e se o mercado começa a cair? Vamos ver, antes de ficar pensando o que pode acontecer, vamos ver. Se você quiser ir um pouco além, você vai falar assim, mas peraí, professor. E se eu, por exemplo, dar uma olhada aqui o que aconteceu na série D? Então vamos lá. P E T R D 230, tá? E a Petro P E T R D 226, que são do 23 com 24, né? Na mesma posição. Opa, está 1,60 com 94. Então vamos fazer a conta, como que ficaria a minha operação depois de um tempo aí. Então, se eu tivesse vendido na D 226, né? Do 24 vezes 1.300. Isso daqui eu vou ter que comprar de volta, tá certo? Vou ter que comprar de volta. Então é negativo. E eu estaria comprado em 1.000 da D 230, que está 1,60. Então vamos lá. 1,60 vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000. Então vou colocar aqui na memória mais. Vamos ver quanto que deu. Opa, não, peraí, não. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Então vamos lá. Não, tem errado. Não pode ser dado tanto lucro assim. Então vamos lá. 1.000, né? Vezes 1,60. Positivo, né? Porque eu vou vender ele. E 0,95 vezes 1.300. Negativo. Então, opa, 365 reais. E eu paguei aqui quanto? 100 reais. Será que essa situação vai se repetir? Eu não sei se vai se repetir essa situação. Vamos ter que pagar para ver. Vamos ter que estudar, acompanhar durante uma semana. Essa daqui, né? A E, né? Presta atenção aqui. A E, P, T, R, E, 2, 1, 2, 2, 9. E a E, 2, 3, 9. P, E, T, R, E, 2, 3, 9. E vamos marcar esses valores aí. E aguardar aí, pelo menos aí, uns 10 dias úteis. Para ver se tem o quê? Se tem uma mudança significativa. E olha, eu vou te falar uma coisa. 99% dos grandes players, eles vencem como? Observando, observando, anotando, fazendo anotação dia a dia para ver o que está acontecendo no mercado. É desse jeito que o cara vence. Olha só, né? A anotação dia a dia. Então, você vai anotar dia a dia o movimento do ativo, aqui no caso, dessa primeira coluna da Petrobras. E é o cara que ele não tem, vamos dizer assim, não tem vergonha de ir lá, anotar, pegar um lápis e anotar. Porque muita gente já perdeu a noção de até como se escreve. Tudo no computador, tudo não tem nada de errado. Isso é uma modernidade. Não é nenhuma acusação, não. Mas faz isso. Faz isso. Anota isso daqui durante esses 12 dias úteis que vão ter. E no dia 16 de abril, que seria numa sexta-feira, a gente grava um vídeo. Nosso vídeo do dia vai ser para verificar o que aconteceu com essa posição. E essa posição, muito provavelmente, se o mercado não mudar demais para um lado ou para o outro, ela vai se tornar vencedora. E você vai ver como que é legal. Porque muitas coisas você vai conseguir através da observação e da paciência de aguardar o tempo passar lentamente e ir agregando valor à operação.